Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, eu sou o Prodice de hoje. Galera, olha só, antes da gente começar, deu o recado do nosso patrocinador, a GCM Games. Tá com mais um desconto exclusivo pra vocês. Tem um cupom que tá aqui na descrição, que vai dar 30% de desconto, válido só para o Game Pass Ultimate e a Live Gold. Então se você aí tá na hora de renovar e tal, usa o cupom aqui, link tá na descrição, pra GCM Games, pra você ganhar 30% de desconto e atualizar aí seus serviços. Olha só, novamente, tá, novamente o Insider, Tom Henderson, falou que está iminente um anúncio de God of War, ok? E tá aqui ó, a onda de rumores sobre a próxima aventura de Kratos e Atreus começa a irritar os fãs. O Insider, Desnit, que tem boa reputação e grande taxa de acerto, postou em formato enigmático que algo sobre God of War poderia ser revelado no dia 30, no caso hoje. Tom Henderson, Insider, jornalista também reputável, corroborou com o que seu colega disse, ó, eu estou gravando esse vídeo 11 e 15 da manhã, pode ser que tenha saído alguma coisa, eu não sei, certo? Quando esse vídeo for ao ar. E agora tratou de reforçar que Santa Mônica Studios, responsável pelo jogo, está preparando algo para dar uma vida aos fãs de God of War, tá? É, o Tom Henderson publicou isso e tal. E aí, o Corey Barlog, que era o diretor do God of War, depois dessa onda de rumores, veio dar uma... falar um negocinho, ele falou o seguinte, Corey Barlog, diretor que cuidou da revitalização da franquia e a modernidade, não será o diretor do Ragnarok, mas sempre atuou com o porta-voz do jogo. No Twitter, o artista pediu a todos que, por favor, tenham paciência e disse que não cabe a ele divulgar informações quando ele sabe, ou seja, alguma coisa tem. Ele falou aqui, ó, Bom, assim, os fãs poderiam ser mais pacientes? Poderiam. Os fãs deveriam ser mais pacientes? Claro, né? Deveriam. Mas a realidade é diferente, meu amigo. God of War, que foi anuncia, dá mó tempão e nunca mais a gente viu nada sobre o jogo. Então é óbvio que os fãs estão ansiosos. E aí, é claro, começam a pipocar os rumores de fontes que já revelaram coisas reais que aconteceram. Então é claro que a galera fica na expectativa. A Sony teve um bom momento agora, que era a E3 pra anunciar, né? E escolheu não fazê-lo. Então é claro que todo mundo fica na expectativa, já que todas as concorrentes anunciaram todas as suas coisas já. Então é claro que fica na expectativa. Bom, galera, pra finalizar, tá? Vazou, vazou, na loja do Xbox, o Skull & Bones, ok? Tá aqui, ó. O jogo pirata do Ubisoft está na boca do trombone pelos Insiders há um tempo, sim. E agora o vazamento mais concreto possível aconteceu. A loja do Xbox exime informações de pré-venda, bônus e até itens baixáveis. Olha só o que foi revelado. Skull & Bones, é, bônus de pré-venda. Bloody Bônus, Legacy Mission, The Ashen, Corsair Mission, Smuggler Pass Token, Digital Soundtrack, Artbook, Premium Bonus Pack. Aquela coisa, né, que a Ubisoft sempre faz. Farma o máximo que pode, vende tudo o que pode. Mas ainda não temos a confirmação oficial que esse jogo não lança esse ano. Todas as informações, rumores e vazamentos apontam para um lançamento esse ano. Nenhuma data ainda foi revelada, nenhum vazamento, nenhuma parada dessas. Mas eu acredito que vai ser revelado na Gamescom. Bom, já que a Ubisoft fez um post confirmando que vai participar da Gamescom. Então, acredito que deve ser mostrado lá. Vamos esperar esse jogo de pirata aí há tanto tempo anunciado. Vamos ver se sai esse ano. Porque senão a Ubisoft vai ter praticamente nada para lançar esse ano também, né. Então, quer dizer, já lançou algumas coisas, claro, mas é o mais importante. Bom, galera, finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever. Clica no gostei e comenta. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.